Existe alguma música do teu repertório que tu não acha mais apropriado cantar? Ah, boa pergunta. Caralho, tem algumas músicas que hoje eu ficaria um pouco constrangido em cantar. É, eu consigo pensar em uma possibilidade. Chico Xavier é viado. Roberto Carlos tem perna de pau, pau, pau. Não. Essa foda-se. Que era? Não. Tá. Eu canto? Calma aí, Sky. Calma aí, não completa ainda, senão eu não vou entender. Eu canto sempre. Puta que pariu, cara. Eu canto sempre. Quarto de Dudu.